Fala manos, aqui é o Lucas, e hoje, para mais um episódio de Project Zomboid, estamos nessa tela aqui, porque vamos começar uma nova série. Aí você tá pensando, Lucas, o que que aconteceu? A Michonne Michonne morreu. E eu te digo, não, a Michonne Michonne está bem, beleza? Só que manos, eu tava olhando lá no canal, e a série de Muldrug tá muito defasada, sabe? Como ela foi nossa primeira série, então eu não sabia direito editar, não sabia o ritmo que eu tinha que dar pro vídeo, então eu acho que ela tá bem ultrapassada, então eu vou deixar ela lá, como nosso xodó, pra vocês verem como eu era ruim. Mas, eu vou começar uma nova série aqui, em Muldrug, tá? Não é só ela, eu acho que eu tinha que fazer uma nova série de West Point também, e de Riverside. Só que manos, vocês votaram lá na aba de comunidade, e vocês votaram pra, se a Michonne Michonne morrer, que eu começasse em Rosewood de novo. Só que não faz sentido, né? Primeiro porque ela não morreu, e segundo porque ainda tá muito fresco, né, cara? Eu tenho que passar pelas outras cidades também, e isso é bom pra vocês mesmos conhecerem, e quererem jogar ela também, saca? As outras cidades são legais também. Beleza, mano? Então eu vou começar aqui, em Muldrug, Modo Apocalipse. Tem outra coisa, nessa série, eu vou tentar ser o mais didático possível, isso quer dizer que eu vou explicar tudo que eu sei sobre o jogo, pra que vocês melhorem mesmo, porque eu vi muito comentário dizendo que... Porque eu vi muito comentário do pessoal iniciante, dizendo que a série da Michonne Michonne tava ajudando e tals, então eu me interessei em querer ajudar vocês mesmo. Pra começar, a gente vai começar com a build mais apelona, que eu já fiz, que é a build que eu recomendo pra todo iniciante. Beleza? Eu vou dar uma explicada nela aqui, pra vocês entenderem. Então a build é essa aqui, ó. Pele frágil, você vai ter mais chance de se ferir em diversas situações. Que diversas situações são essas? Pular cerca, se você passar em árvores, então evite fazer isso. Beleza? Magrelo, você vai perder 1 de aptidão física, só que você consegue counterar isso somente. Na primeira semana, se você comer bastante sorvete, você já consegue counterar isso. Saúde fraca, você vai se recuperar mais lentamente dos ferimentos. O ideal é que você não se fira, beleza? Evite se ferir. Eu vou falar como você vai fazer isso. Sedento, é só você ter uma garrafa d'água, que você não vai ter problema com esse trait aqui, com esse traço. Baixa imunidade, você vai ser mais propenso a adoecer. Adoecer é como? É no inverno você pegar resfriado, beleza? Só que você só precisa se preocupar no inverno. No verão, quase você não se adoece. Só se você comer comida estragada, que não é recomendável. Não coma comida estragada e não beba água da chuva. Não beba água que não esteja tratada, beleza? E você vai ficar bem. Fumante, é só você achar cigarro. Estômago fraco, você vai ter maior chance de pegar uma infecção alimentar. Ou seja, não coma comida estragada. Miupi, isso aqui só afeta no modo de procura. De procura? Como é que é o nome do modo lá mesmo? Procura. É aquele modo que você fica procurando as coisas no chão lá. Que é irrelevante no começo do jogo. Semi-analfabeto, você vai demorar mais tempo de ler. Só que, tanto faz. Porque você vai passar o reloginho pra frente lá e pronto. E, o mais importante, a gente vai de veterano. Porque a gente não vai sentir pânico em momento nenhum do jogo. Isso é muito roubado no começo do jogo, beleza? Aí, pros três dispositivos, você vai de bom de volante. Que você vai dirigir mais rápido. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse bom de volante aqui. Pra não bater o carro. E pra não morrer na batida do carro. Então, mantenha ali uma velocidade saudável, beleza? Mãos ágeis. Você vai transferir itens mais rapidamente. Isso daqui não é necessário. Caso você queira tirar e pra pegar outra coisa, você pode tirar. Só que, pra mim, as únicas coisas que a gente faz nesse jogo é transferir item e matar zumbi, cara. E você transferir item mais rápido, quer dizer que você vai ter um jogo mais rápido também. O sortudo vai te dar 10% a mais de chance de encontrar os itens. Ou seja, se tiver 10 comidas, você vai encontrar mais uma. Se tiver 100 comidas, você vai encontrar mais 10, beleza? E eu não achei isso na wiki. Mas eu sinto que quando eu tô com esse sortudo aqui, aparecem mais casas barricadas. Aparecem mais coisas raras, beleza? Agora, e aparecem mais eventos também. Tipo, casa pegando fogo, essas coisas. Eu não sei se é um efeito placebo, alguma coisa minha. Mas eu sempre vou com esse traço agora. Mas também é um opcional. Aprendiz rápido eu acho essencial. Você vai ganhar XP em todas as habilidades em dobro. Atlético é essencial. Você não ficar cansado é essencial. E musculoso também, porque você vai ter que dar menos porrada no zumbi pra ele morrer. Beleza. Então você vai ter muita força, muita aptidão física. E você não vai sentir pânico nenhum. Então você vai demorar muito pra cansar. Aí, na criação de personagem, eu vou homenagear um dos inscritos. Que mais participou aqui do canal esse mês. O NICE. NICE 54. Mano, o NICE representou, véi. O cara chega aqui no canal todo dia. Todo dia, véi. Então, é o mínimo que eu posso fazer. É agradecer vocês, mano. Então, já deixa o seu like aí também. Esqueci, ó. Deixa o seu like, se inscreve aí, ativa o sininho. E participa aí das nossas conversas. Nos comentários, mano. Diz o que vocês estão achando aí. Fala se tá ajudando. Fala o que vocês querem aí. Alguma dúvida, sei lá. Vou fazer o NICE do jeito que eu imagino ele. NICE cara lisa. Vou botar um óculos aqui. Botar o óculos, porque o MILP. Aquele negócio de MILP. Se você estiver usando o óculos, resolve. Beleza. Basta você usar um óculos aqui. Que você não tem mais problema de ser MILP. Óculos de grau, é lógico, né? Sabe, véi. Aí, moleque. Tá como? Beleza, bora. Beleza, começamos o jogo aqui. E a primeira coisa que você tem que fazer, é você vai dar o ESC aqui. Vai em opções. Você vai aumentar esse zoom aqui, caso o seu computador aguente. Eu acho que 200% já tá ok. Porque aí você vai conseguir ver mais longe. É impossível jogar sem esse zoom? Não. Seu PC não aguenta, vai fazer o quê, ué? Mas isso ajuda bastante. Se essa câmera panorâmica aqui não tiver marcada, marca essa câmera aqui também. Porque é quando você aperta o de mirar, você consegue enxergar mais longe. E no cursor aqui, você vai colocar aqui qualquer arma. Por quê? Isso só serve no modo apocalipse. Se você usar isso em um modo multi-hit. Multi-hit é quando você bate mais de um zumbi. Se você usar esse negocinho de mira no multi-hit. O que vai acontecer? Vai dar um lag desgraçado. E o jogo vai meio que bugar. Isso acontece comigo, beleza? Então, eu evito usar, tipo, em servidor multiplayer. Porque dá lag, véi. Agora, no modo apocalipse, isso é essencial. Você saber qual zumbi que você vai bater. Porque você só pode bater no modo apocalipse. Você só pode bater em um zumbi por vez. Então, você saber em qual zumbi que você tá batendo é essencial. Então, a gente nasceu aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é procurar a TV e ligar no Life & Living. Urgente. Beleza. Ligamos. A gente vai passar o tempo aqui. E a gente vai ganhar a culinária de graça, beleza? Eu sei que de manhã, às seis da manhã, passa a culinária. O único dia que não passa a culinária, às seis da manhã, é no primeiro dia que passa às nove. E, às seis da tarde, passa a capintaria. E, ao meio-dia, passa outra coisa também. Que eu nunca tô em casa pra ver. Então, caso você queira assistir TV, Você sempre esteja às seis da manhã, ao meio-dia. E, às seis da tarde, em casa. Beleza? Que você vai ganhar XP aí, de graça. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente não sabe onde a gente tá. Mas, o que a gente sabe, é que a gente não vai ficar aqui nessa casa. Então, a gente vai pegar todas as comidas enlatadas. A gente vai equipar uma arma aqui. Tem algum zumbi aqui fora. Pera aí, que eu vou matar ele. Importante ter um fone bom. A gente tá até aqui num lugar bom, viu? De ficar. Que é bom de ficar. Só que a gente não vai ficar aqui. Por quê? Porque as coisas boas mesmo, boas, boas... Estão... Acho que o zumbi tá aqui pra trás, né? Estão na avenida principal de Mudrag. Então, não tem porquê a gente ficar aqui. Então, eu vou pegar pelo menos duas armas aqui. E, se você não achar arma, eu vou lutar com o zumbi ali sem arma. Pra mostrar pra vocês como é que faz, beleza? Vamos pegar toda a comida aqui. Pegue todas as revistas também. A revista é muito bom. E você não acha em todo lugar. Então, já pega aí. Livros. Você não precisa pegar livros. Só o de carpintaria. Carpintaria elétrica e mecânica. Beleza? De resto, pode deixar. Nesses guarda-roupa aqui, pode ter arma boa. Então, sempre olha neles. Beleza? Nesse closet? Sei lá como é que é o nome desse trem aqui. Vamos beber uma água ali, que a gente tá com sede já. Por causa daquele trete lá. A gente precisa achar a garrafinha. Beleza? Vou chamar o zumbi aqui. Pra mostrar pra vocês como é que luta. Então, beleza. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o zumbi é igual a você. Ele tem um cone de visão. Então, ele tem um range de visão que é mais ou menos igual ao seu. E assim que ele vem pra cima de você, o que você tem que fazer? Espera ficar verdinho e aperta espaço. Ele vai cair. Você fica em cima dele. Você fica em cima de um. Espera aí. Você fica em cima de um pra ele não levantar, entendeu? É porque eu chamei três aqui, né? Aí, ó. Quando cair, você anda um pouquinho pra frente. Anda perto da cabeça dele aqui. E pisa. Por quê? Às vezes seu pé tá na cabeça dele. Tá. Mas, às vezes, não tá. Vou explicar por quê. Deixa eu matar esse idiota. Vou matar nesse aqui e vou mostrar nesse. Seu pé tá na cabeça dele. Só que o jogo, ele... Essa não vai dar, não. Vou matar esse tonto aí. Tá. Vamos lá. De novo. Seu pé tá na cabeça dele. Só que o corpo dele... O jogo entende como... Por distância. Entendeu? Expliquei tudo errado, velho. Vou explicar de novo. O jogo... Tá. Vamos pegar nesse aqui. O zumbi, ele é separado por três partes. Então, tem a cabeça, o corpo e a perna. Beleza? E o jogo entende... Que você está... Posicionado... Mais perto do corpo ou da cabeça. Então, você tem que... Chegar bem perto da cabeça aqui. E pisar. E aí, você vai pisar na cabeça. Beleza? Caso contrário... Mesmo que seu pé... O desenho do seu pé ali... Esteja ali no... Na cabeça do zumbi... Ele não vai tá... Pisando na cabeça. Por exemplo, ó... Se eu apertar aqui, ó... Tá pisando na cabeça. Mas ele não pisou na cabeça. Só vai pisar se eu estiver bem perto aqui, ó. Beleza. Espero que alguém tenha entendido o que eu falei também. Então, você vai ficar empurrando aqui. Vai subir em cima de um. E vai empurrar o outro. Empurra o outro. Você pisa na cabeça de um. Assim que você derrubar o primeiro zumbi... Por exemplo, eu derrubei. Você vai imediatamente mais próximo da cabeça dele que você conseguir. E pisa na cabeça. Você vai ganhar isso com prática, véi. Não tem outro jeito. E só jogando o modo... O modo competitivo, ó. Tô com o CS na cabeça. Só jogando o modo sobrevivente. Mostra... O modo apocalipse. Sobrevivente. Beleza, mano. Lembrando que esse empurro aqui... É como se fosse... Quando o zumbi cai... É como se fosse um ataque crítico. E isso escala com força. Então, quanto mais força você tem... Mais ataque... Mais dano crítico. E mais você vai empurrar o zumbi e ele vai cair. Vou pegar esse relógio aqui. Muito cuidado. Ó, tá vendo que tá o despertador ativado? Vou até arrastar um pouco pra baixo aqui. Despertador ativado. Tenha muito cuidado com esse despertador aqui. Por quê? Porque ele apita, véi. Simplesmente. Então, você clica aqui no... Ou você vem aqui e clica pra tirar o despertador. Cadê? Ou você vem aqui e clica aqui, ó. Programar alarme. Aí vai tá essa caixinha aqui armada. Você tira. Ou então você clica lá no reloginho lá em cima. Que não vai dar pra vocês verem por causa da resolução do meu vídeo. Agora a nossa missão é achar cigarro. Porque o cigarro... A falta de cigarro também tira o seu crítico. E achar armas decentes. Então, é esse o nosso pensamento no primeiro dia, beleza? Achar armas decentes. Achar um carro. Achar armas decentes. Achar um carro. E achar o quê mesmo? Tá vendo? E achar cigarro. E achar uma garrafinha d'água também. Onde que tem garrafinha d'água? Nos lixos. Mais uma dica aqui pra vocês. Evitem. Evitem. Entrar em casas que não tem zumbi no começo do jogo. Por quê? Porque se você não tem armas e você ativa um alarme. Você vai ter problemas sérios. Beleza. Aqui deve ter zumbi. Nossa, a casa tá vazia, vazia, vazia. Tá, essa casa tá vazia. Então, vamos embora. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. É com essas cercas grandes aqui, ó. Às vezes você bate num zumbi bem aqui. E nessa... E bem aqui atrás dessa cerca aqui, ó. Tá andando zumbi. Então, ele te ouve. E o zumbi vem bem devagarzinho. Aí você vai dentro da casa. Faz o seu loot. Beleza. Na saída eles te pegam. Então, fica ligeiro com isso. Come esse chocolate. No começo do jogo, coma coisas bem calorentas. Por quê? Porque a gente já tá com um treat de magrela. Então, a gente tem que ganhar peso o mais rápido possível. Beleza. Em Muldrog. Eu já falei na outra série. Mas eu vou falar de novo. Muldrog tem um problema sério. Que é... Onde você consegue loot bom, você não consegue dormir. E onde você consegue dormir, não tem loot bom. E o que que isso quer dizer, Lucas? Que você precisa de um carro urgentemente. Beleza? Então, se a gente conseguir um carro o mais rápido possível, melhor. Onde que pode ter arma aqui? Nas garagens. Evita essa casa aqui, ó. Se não tiver ninguém, a gente nem entra. Depois, quando você tiver arma, pode dar um cacete em todo mundo. Aí, beleza. Acho que eu nem tô olhando os corpos do zumbi. Pra ver se tem... Tem cigarro. Aqui, a gente vai entrar nessa casa aqui. Pode ter alarme. Você tem que pensar sempre... Que pode ter as coisas, beleza? Então, você já faz um plano. Cara, se tiver alarme, eu vou pular. Eu vou correr pra onde eu tava ali. Quer ver um jeito também bom de... De conseguir abrir uma casa aqui. Pra ver se tem alarme. Os zumbis, eles não podem ativar alarme, beleza? Então, o que que a gente faz? A gente vem pra cá, ó. Tá vendo que ele tá batendo na janela? Ele vai quebrar a janela pra gente, ó. Só ficar de boa aqui. E tá quebrando a janela lá pra nós, ó. Quando ele quebrar, a gente vai lá. Demora um pouquinho, mas... Melhor do que você chamar todos os zumbis da vizinhança. Vamos comer essa berinjela aqui, que ele não ganha mais. Aí, quebrou. Só ir lá matar ele agora. Ou ele mata a gente do coração também, né? Opa. Remove sempre o vidro pra gente não se cortar. Já tamo com a facilidade da gota de se cortar. Pega a chave inglesa. Galão de combustível é importante. Por quê? Porque a gente quer achar um carro. Então, se a gente achar um carro quebrado, a gente já tira as coisas dele lá. A gasolina deles. Vamos pegar essas armas aqui. Cano de metal. Tá bom. E essa barra de metal aqui já tá bom demais. Beleza. Vamos subir ali, que tem umas lixeiras aqui pra cima. Nunca passa pela cerca, porque a gente tem aquele traço lá de se machucar. Então, se você ficar passando essas cercas de mato aqui. Você vai se machucar uma hora ou outra. Beleza. E nem passa por árvores também. Dentro das árvores, né? Que você vai se machucar. Aí, ó. Tô batendo nele aqui. O outro zumbi tá aqui, ó. Esperando eu aqui, ó. Vai dar a volta. Não é esse. Era outro, né? Esse daqui devia tá atrás da árvore ali. Importante ter um fone bom. Então, você vai mirar. Vai tacar um. Ah, vou assinar combate aqui pra vocês. É o seguinte. Você tem que deixar eles sempre alinhados. Beleza? Alinhados. E nunca bater em um zumbi. Caso o outro esteja próximo. Por quê? Porque eles andam rápido, ó. Tá vendo? Você se coloca em perigo e vai ter que correr. Então, você sempre deixa eles alinhados. Bate em um e empurra o outro. Bate em um e empurra o outro. E quando eles caírem, tenta pegar o mais rápido possível. Subir em cima deles. Pra bater na cabeça deles. Beleza. Facinho. Ó, já apareceu um negócio de cigarro ali pra gente. E nenhum zumbi aqui tem cigarro. Outro problema de mudra aqui também é cigarro, cara. É muito ruim de achar cigarro nessa área aqui, entendeu? Lá pra rua principal sempre tem. Mas aqui é ruim, véi. Aqui nessa negócio aqui pode ter. Porque tem os escritórios ali. E tem uma lixeira ali, ó. Tá vendo? Então a gente pode pegar... Pode ser que tenha a garrafinha d'água ali. Isso aqui é uma boa base também. Ótima base, aliás. A gente já viu os dois ali. Quatro, né? Três. Mesmo esquema, ó. Na hora que ficar verde você bate. 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 Empurra. Porque não ia dar pra bater sem me colocar em risco, entendeu? Então você espera ela entrar no range. Quando ficar verdinho você bate. Quando não der pra bater você empurra. Aí, bateu, empurrou. Já era. Pisou na cara. Pronto. Então, eu tava falando... Aí no começo eu esqueci. Então o zumbi tem um alcance de visão aqui, ó. Igual você. Só que ele vê menos. Um pouquinho menor. Então se você passar atrás dele. Ele não consegue ver. Beleza? Mas ele consegue te ouvir. Então, ó. Ele demora pra ver. Ó o de lá, o de trás, ó. Demora bastante pra ver, cara. Você não precisa ficar andando agachado. É só você saber de onde que é a visão dele, né? Evite ficar andando agachado, eu diria mais. Só ande agachado se você realmente não quiser nenhuma treta, tá ligado? Se tiver muito zumbi também, se achar que não dá conta. Aí você se agacha. E nunca lute com nenhum zumbi. Se tiver um x1, você nunca luta abaixado assim, ó. Porque você vai estar em uma desvantagem enorme, cara. Ó, porque você fica muito lento, tá ligado? Nunca lute assim. Outra coisa, evite usar roupas quentes no calor. Roupa tipo de couro, essas coisas. Por quê? Porque você fica muito lento. Você fica muito lento. Então, você perde velocidade de ataque. Você perde dano crítico. Você perde um monte de coisa. Beleza? Fora que vai te dar mais sede também. Vamos entrar nesse negócio aqui. Eu acho que pode ter... Tem zumbi aí dentro. Pode ter alarme ali, tá? Sempre dá uma voltinha do lado de fora de casa. Pra você não ser surpreendido. Aí, ó. Tem zumbi aqui dentro. A voltinha é importante, por quê? Primeiro que você vai avisar os zumbis. E eles vão se... Meio que... Se entregar lá dentro. Beleza? Por causa do barulho que você fez lá fora, ele já começa a ficar agressivo aqui dentro. Então, você já vai sabendo onde que ele tá. Vou levar o desinfetante. Desinfetante é importante pra quando você se machuca. Porque quando você se machuca com o desinfetante, quando você se machuca, você tem chance de ficar com... De infeccionar o ferimento. E aí, o desinfetante não deixa isso acontecer. Tem só um isqueiro aqui. Não vai ter cigarro. Cigarro sempre tem nessas escrivaninhas aqui, ó. Sempre, né? Tô falando... Não é sempre, mas... É não de spawn, né? Quando você for dormir também, sempre olha o despertador. Se tiver despertador do lado de sua cama aqui e ele estiver ativado, você vai acordar. Aí, a gente perdeu o Life & Living agora, que são 6,50. Por quê? Mas não tem problema, não. Porque aqui em Mudrag, a gente tem as VHS. Beleza? A VHS é bem pertinho aqui. Mas em outra cidade, tipo Rosewood, é importante que você veja a TVzinha pra você não... Tipo... Não se lascar, entendeu? Não demorar pra caramba de... De upar as habilidades. A gente vai ficar por aqui. O que a gente vai fazer essa noite, né? A gente vai dar uma olhada só por aqui, pra gente não ser grancado ali. Tem um carro aqui. Pro zumbi não entrar lá meia-noite na nossa casa e arrebentar a gente. O carro aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Se tem gasolina primeiro. Aperta V. Se o carro tiver gasolina, ele já vai mostrar aqui, ó. Se você tiver o galão de combustível. Vamos ver se nessas duas lixeiras aqui tem água. Se não tiver zumbi lá dentro. A gente não vai tentar entrar, por quê? Porque a gente não quer chamar ninguém agora. Não tem garrafa. Tem zumbi lá dentro e a gente vai entrar. Quando ele passar assim, ó. Você só espera bem no canto. Bem no canto você tem que ficar. Que ele não tem range pra te dar o ataque. Aquele ataque que sai a mão usada. Não faça isso quando tiver mais de um zumbi. Beleza? Que é muito perigoso porque eles podem cair do lado de vocês. Ó. Tem quatro zumbis ali. Se tivesse só um, eu podia ir ali na cerca. Ficar ali coladinho na cerca. E esperar ele pisar na cabeça dele. Acho que tem mais zumbi. Não é só um não. Quando você explode a cabeça de um zumbi assim. O outro te ouve, tá? Essa explosão não é só pra gente não. O zumbi também ouve. Empurrou. Ficou em cima. Empurrou. Empurrou. Aí eu bato nesse aqui, ó. Toda vez que você bate, ele volta pra posição de dormir. Então você pode usar isso pra manipular, né? Ó. Ficou bem colado aqui, ele não te dá o tapa. Você pode usar esse negócio de bater. Você pode usar esse negócio de bater. Tipo, vamos supor, tem um zumbi aqui e outro aqui. Você bate em um. Mesmo que você não mate ele, você bate no outro. Porque aí ele reseta a animação de levantar, né? Antes de levantar, aí você já bate nele. Essas casas que tem essas caixas aqui, ó. Tem pouquíssimo loot. Tem uma garrafa de whisky aqui. O que a gente vai fazer? Vai despejar no chão. Ela é boa pra fazer molotov, só que a gente precisa de água agora. Então, sempre resolva os seus problemas de agora. Não fica pensando no futuro, não. Achou uma katana? Usa. Achou uma arma boa? Usa, meu filho. Melhor você usar do que você deixar pro zumbi aí. Cheio culinária. Como a gente tá no começo do jogo, eu vou usar esse culinária aqui e vou ler. E vou ler esse mecânica, mecânica é importante. Culinária não é importante. Achei uma bota do... uma botinha. A bota sempre é melhor do que o tênis, essas coisas e sapato. Porque ela protege até a canela. E é 100%, né? Quando você pisa na cabeça do zumbi e pisa em caco de vidro, a sua bota vai desgastando também. Então, fique esperto. Já fiquei descalço aí na grama, porque eu não trocava de bota, cara. Acredita nisso. Gente, eu acho que já deu o tempo. O vídeo já tá um pouquinho grande. E tem bastante informação. E eu preciso gravar o da Michonne Michonne também. Beleza? Então, se você gostou aí, se te ajudou, deixa o like, se inscreve aí. E ativa o sininho pra receber as notificações. E o Nice, Nice, matou quantos? O Nice54 matou 46 zumbis em 12 horas. Mano, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio. Batemos aí 670 inscritos. Incrível. Hoje, muito obrigado mesmo. Vocês ajudam demais. Valeu, falou e até mais.